MÚSICA O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arruzando no morro quer Jones e Minha fervsold em stigma O que acontece em Vegas? morta em Vegas me arruzando no morro quer Jones e Minha ferv bicycle Mar usa no morro quer Jones e Minha ferv Firstly Bota no meu barrasco que tu nunca mais esquece Complei quando tu tira onda, mas tu vai tu enlouquece Nunca fica com véia que a pouca se quer Te jogando, teu iPhone e já te levo pra Las Vegas O que acontece em Vegas? Morre em Vegas! Me arrasta no morro que a fila é culpa de Deus O que acontece em Vegas? Morre em Vegas! Me arrasta no morro que a fila é culpa de Deus O que acontece em Vegas? Morre em Vegas! Me arrasta no morro que a fila é culpa de Deus Me arrasta no morro que a fila é culpa de Deus Me arrasta no morro que a fila é culpa de Deus